Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Olha aqui pra vocês já verem a mãozinha que eu tô segurando. Mãozinha? Mãozona, né, galera? Do Hug Wug do Pop Playtime, porque hoje, galera, a gente vai descobrir vários Hugs Wugs diferentes aqui no Roblox. A gente precisa achar... Opa, já tô vendo alguma coisa ali, hein? A gente precisa achar alguns Beds, alguns Beds... Não, aqui é apenas uma fogueira. Ó, a gente precisa achar alguns Beds pra gente poder... Vamos dar uma olhada aqui nessa floresta, né? Virar o Hug Wug e descobrir... Eu tô vendo alguma coisa brilhando ali, agora eu tô vendo. E descobrir qual é o melhor Hug Wug, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar essas coisas. Ó, 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 ó! Tem um Hugs ali! Então deve ter alguma coisa ali, galera. Deve ter... Opa! Tem uma asa! Será que eu vou virar um Hug Wug Anjo? Um Hug Wug Anjo? Ó, ganhei o abraço de Anjo! Maneiro, galera! E aí a gente vem aqui nos Beds... Vamos ver aqui... Pra ver se a gente consegue virar ele. Olha só! Tem todos aqui, né? Olha que topzera, galera! Já... Ai, será que a gente consegue virar todos eles? Vamos ver! Olha aqui! Morphs! Beleza, ó! Dá pra gente se tornar cada um e a gente vai ter que achar pra conseguir se tornar cada um. Então vamos ver se tem algum livre pra gente já virar... Ó, tem aqui o Anjo. Então vou me tornar o Hug Anjo! Galera! Olha! Virei o Hug Wug Anjo! E com a mãozinha? Olha só que topzera, galera! Então dá pra gente se tornar milhões de Hugs diferentes, galera! Vamos ver se eu consigo achar... Onde será que tem outros, gente? Não deve ser fácil de achar essas lasqueiras, né? Eu vou seguir a galera pra ver se a gente acha essas lasqueiras. Olha aqui o povo! O povo tá parado! Ô, gente! Onde é que eu acho os outros? A gente precisa encontrar outros Hugs. Deixa eu ver se tem mais algum livre aqui, galera. Vamos ver se tem mais algum livre pra vocês irem votando aí, galera, qual que é o mais topzera, beleza? Vamos aqui nos Morphs. Então o Anjo já foi... Uh! Abraço de fogo! Meu Deus do céu! Olha esse Hug Wug, galera! É um Hug Wug pegando fogo, meu povo! Olha isso, galera! Meu Deus do céu! Vamos lá fora pra gente ver melhor. Então a gente já conseguiu virar Hug Wug anjo. Quem diria... Opa, dá pra interagir? Como? Quem diria que o Hug Wug viraria um anjo, né, meu povo? Olha só! Tô com o meu amigo Best aqui, ó, galera! Hug Wug de fogo! Hug Wug de fogo! Gente, eu quero sair... Ó, tem um Hug Wug cabeça tripla! Eu quero sair aqui... Eu tô perdida agora porque eu não lembro de onde eu vim. Pra ver se a gente acha mais algum lá fora, né? Eu acho que era daqui que eu vim, né, galera? Vamos ver se a gente consegue sair pra achar mais algum. Gente, muito topzera! Dá pra gente virar vários Hug Wugs! Olha isso! Dá pra gente virar vários Hug Wugs aqui, galera! Vamos ver de longe pra vocês poderem votar os que a gente já tem aqui, beleza? Então, eu vou ver de longe aqui, ó... Galera, esse é o primeiro Hugs que nós temos aqui. Pouquinho de longe, pouquinho de perto pra vocês verem. Que é o Hug Fogo! Beleza? Vamos ver qual mais que dá pra gente sonar. Será que cada um deles tem coisas diferentes, galera? Ó, vamos ver aqui os outros Morphs. Então, ó... Vamos lá de cima, povo, pra gente ver. Tem muito pra liberar! Meu Deus do céu, gente! Olha só! Cabeça tripla! Minha Nossa Senhora! E a gente já virou o Hug de Fogo e o Hug Anjo, por enquanto, ó... O Hug Anjo, pra vocês verem aqui de longe, né? Vou mostrar aqui pra vocês poderem ir votando em qual é o mais assustador e qual é o mais maneiro, galera. Eu até agora gostei mais do Hug Wug de Anjo, hein? Vamos ver agora o outro aqui... No Morphs... E vamos ver se tem mais algum livre, galera. Eu acho que, por enquanto, só esses dois. Então... Gente, tem o Hug Wug do Round 6! Então a gente precisa descobrir, galera. Onde estão essas outras coisas pra gente poder virar Hugs? Vamos lá! Tem uma galera parada aqui, né? Mas a gente precisa ver... Será que aqui no carro, gente, tem alguma coisa? A gente precisa ver e achar... Gente, tem o Hug Wug Balde! Olha! Galera! Olha isso! O menino virou o Hug Wug Balde, galera! Tem o Hug Wug Balde! Olha aquele Hug Wug polvo ali! Eles são dois Hug Wug em um só! Meu Deus! E esse... O Hug Wug do Among Us! Galera! Ah, meu Deus do céu! É muito topzera! Eu preciso pegar os outros Hugs! Onde será que estão, gente? Porque eles ficam muito escondidos, né? Olha só! Aqui não! Vamos tentar achar! Gente! Aqui! Achei! Do Among Us! Vamos virar o Hug Wug Among Us! Beleza! Gente! Olha isso! Quem diria, hein? E dá pra virar do Round 6 também! Então vamos ver aqui o do Among Us, galera! Pra gente ver como é que é! Cadê? 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 Aqui? Não! Gente! Cadê o Hug Among Us? Cadê o Hug Among Us? Gente! Muito topzera! Aqui! Beleza! Vamos ver de pertinho como é que é! Ué! Eu... Ah! Meu Deus! Olha o Hug Among Us! Galera! Olha isso! Gente do céu! Mas é muito o Hug Wug diferente! Olha isso, galera! Hug Wug Among Us! Quem diria, meu povo! Vamos ver se a gente acha mais... Ai! Será que dá pra entrar aqui? Eu acho que só dá pra entrar aqui se eu não tiver de Hugs, né? Porque deve ter alguma coisa ali com certeza! Deve ter! Mas beleza! Vamos lá! A gente já achou alguns aqui! Vamos ver se a gente acha mais por aqui! Aqui deve ter algum, galera! A galera toda tá correndo! Então pra onde a galera vai normalmente é que tem as coisas, né? Vamos dar uma olhada! Gente! Mas tem todo, todo tipo de Hug Wug! O menino tá subindo! Será que tem algum lá em cima? Será? Ah! Com certeza tem, galera! Com certeza! Tem meu Hug Wug dançante! Será? Não! Não tô vendo não! Vamos pra cabeça! Beleza! Mas não tem nada aqui, gente! Achei que fosse ter um Hug Wug diferente por aqui! Mas não! Tamo só na fábrica, né? O que já é topzera! A gente tá bem aqui na fábrica! Olha esse, galera! É um Hug Wug atrás do outro! Aqui deve ter alguma coisa! Aqui deve ter! Opa! Lele! Aqui deve ter alguma coisa com certeza, galera! Onde temos... O que que temos de badge aqui, galera? Nada! Só a fábrica mesmo? Ah! Não é possível, povo! Não é possível! Aqui, aqui! Beleza! Vamos! E agora, gente? Eu preciso seguir a galera? Olha esse Hug, galera! Hug Wug Sonic! Vocês viram isso? Que isso? Um Hug Wug caixa? Gente do céu! Eu vou morrer e não vou ver tudo! Que que é isso, galera? Tinha um Hug Wug Sonic! Aqui não entra, beleza! E aqui? Aqui a gente vai achar alguma coisa, galera! Gente, um Hug Wug Sonic, meu povo! Que que é isso? Opa! Será que é que eu viro o Hug Wug caixa? Será que é isso? Ó, peguei! Que que é isso que a gente pegou? Que tá subindo a nossa energia? Eita! Não sei o que que é, não! Mas que tá melhorando aqui as coisas, tá melhorando, hein! Mas eu acho que não é o Hug Wug caixa, não! Gente, que to... Ah, vou seguir o Sonic! Ó, o Hug Wug Sonic! Galera! É muito louco! Você pode se transformar em milhões de Hug Wugs diferentes! E eu vou deixar aí, no título e na descrição, o nome desse game do Roblox, beleza, galera? Mas a gente vai testando aqui, porque eu tô muito curiosa pra ver tudo! O Hug Wug Mário! O Hug Wug... Gente! Hug Wug Mário Bros! Eu preciso saber onde estão essas lasqueiras, povo! Onde é que esse povo achou tudo isso, galera? Eu só achei agora... Aqui já vim! Eu só achei dois até agora! O do Among Us! O do Anjo! Será que tem mais algum em algum lugar? Opa! Passagem secreta! E temos, tipo, um parkour? É isso? Eita, morri! É muito difícil o parkour com esse bicho aqui, gente! Ah, esse deve ser o do Mário, porque a gente entrou num cano! É! É o do Mário, galera! É o do Mário! Ai, meu Deus do céu! Mas é muito difícil o parkour com esse bicho aqui estranho, galera! É muito difícil! A gente... Ah, meu Deus! Eu vou tentar de novo, porque eu quero pegar a lasqueira do Mário! E será que tem como a gente tirar esse morf daqui, galera? Porque... Como é que a gente vai... Ah lá, gente! Eu tinha que conseguir dar um jeito de voltar a ser Renatinha... Deixa eu ver! Vou no Beds ali pra me tirar daqui! Pra ver se a gente consegue, galera! Eu tô de Hug Wug Among Us! Vamos ver se agora eu volto ao normal! Não, ainda tô! Deixa eu ver se sai! Não sai, galera! Não sai, não sai! Não sai! Então a gente tinha que ter tentado primeiro ir aqui, né? Antes de tornar-se! Mas vamos ver se a gente vai conseguir! É muito difícil! É muito difícil, gente! Eu quero virar o Hug Wug Mario Bros, gente! É muito difícil, gente! Porque ele é muito grande! Então não dá pra pisar, galera! Será que tem alguma forma de... Da gente voltar? Deixa eu tentar aqui! Vamos ver de novo! Ó, no Beds! Teleportar não vai! Morf! Acho que só a gente morrendo, não! Ô, meu Deus! Acho que não dá pra voltar! Ah, será que tem aqui a gente lá em cima? Não! Não dá pra voltar a ser normal, não, gente! Mas... Pra quem tá querendo virar um Hug Wug Mario Bros, ó... Será que... Ah, vamos ver se é coisa assim, ó... Não! Eu fui tentar ir na fé, na coragem, galera! Mas não... Ah! Que que é isso? Gente, eu acho que agora eu morri! E o que que aconteceu? Opa! Agora a gente consegue pegar o do Mario Bros! Vamos lá! Beleza! Não sei como morri, galera! Mas eu acho que é a única forma da gente conseguir fazer aquele parkourzinho e pegar o do Mario Bros! Pegar o Hug Wug Mario Bros! É legal, né, gente? Que a gente vai descobrindo todos que tem! Era aqui nesse cano, ó... Tá vendo? Que parece um cano do Mario Bros! Pra gente virar o Hug Wug Mario Bros! Beleza! Agora fica mais fácil, né, galera? Porque aí é um parkour simplesinho, não tem muito erro e a gente vai indo lá até o final pra poder pegar o chapéuzinho de Mario Bros, ó... Foi! Beleza? Pega, lasqueira! Ui! Por que que não tá indo? Pega! Ah, gente! Será que eu não... Ah, agora foi! Beleza! Então agora eu posso morrer, né, galera? Beleza! E vamos transformar aqui... Vamos no Badge pra gente virar o Hug Mario Bros... Blós, não, né? Mario Bros! Vamos ver se a gente acha aqui, galera! Hug Wug Mario Bros! Gente, vai votando aí no que você preferiu! Cadê, povo? Tô achando não, hein? Ô, Hug Wug Mario Bros, não se esconda de mim! Achei! Achei, galera! É muito Hug Wug! Ué, mas eu pus pra tornar assim e não foi! Vamos tentar de novo! Vamos lá! Morphs! Tornar-se! Vira! Ai, gente! Olha isso! Vamos ver aqui na parede branca pra vocês poderem ver melhor! Gente! Hug Wug! Virou! O Hug Wug Mario Bros, galera! Olha isso, galera! Hug Wug Mario Bros! Gente, e tem muita passagem secreta por aqui, pelo visto, né? O cano é o Mario Bros. Agora eu precisava saber... Aonde a gente tem os outros? Mas eu tô achando topzera demais, gente! Esse game! A gente deve ter que, com certeza, achar alguma coisa ali. Aqui eu já vim. Gente! É topzera demais! Topzera demais! Hug Wug Mario Bros! Aqui eu já subi, não consegui, né? Deca de pitibiribas. Será que tem mais algum outro lugar pra gente ir? Gente, eu tô adorando... Aqui, será que vai, galera? Ó, vamos ver. Opa! Gente! Gente, eu quase que... Eu acho que eu subi ali. Eu! Eu tô com uma ferramenta na mão, galera! Vocês viram isso? Que maneiro, galera! Ferramenta do Mario Bros! Gente, é muito louco! Eu queria virar o do Round 6. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa em algum lugar pra virar o do Round 6. Mas tá difícil. Sei não, hein? Aqui tem umas cadeiras. Será que se eu sentar em alguma cadeira? Porque não faz sentido essas cadeiras estarem aqui, né, galera? Mas não tem nada. E aqui nesse pôster... Vamos ver. Também não tem nada. Não tem nada. Aqui foi onde a gente achou o do Among Us. E aqui, com certeza, a gente só consegue entrar se tiver morto. É, tem uns, galera, que só consegue entrar se você tiver sem estar transformado, né? Tem isso. Gente, muito topzera. Adorei. Dá pra se transformar realmente em vários Hugwugs. Muito incrível. E se você gostou e quer que eu volte aqui pra testar mais Hugwugs, deixa aí o like, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.